E Munerona é chamado de o criador do mundo. Seu nome consta no gênesis da fundação do governo mundial 800 anos atrás e sua face é o mistério. Ou será que não? Porque se voltarmos à Escapia, temos algumas revelações curiosas, principalmente ligadas a Enel, Xandorá, a Arca Maxime e a Imoçama. Quer saber qual a verdadeira face de Munerona e como nascem os deuses? Então se liga que eu falo nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Já peço desculpas pela minha voz porque eu estou um pouco, aliás, um pouco não. Estou muito gripado e estou um pouquinho fanho. Mas acho que dá pra vocês entenderem o que eu vou trazer nesse vídeo muito legal sobre a verdadeira face de Munerona, como isso se conecta a Enel, a Arca Maxime e Xandorá. Uma história que começa há 1100 anos. Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é da pior geração, faz o quê? Espalha o like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre como nascem os deuses. Então vamos lá, meus amigos. Com um olhar mais atento, em Skypiea, você acaba por notar que esse é o arco mais importante de toda a série. Tudo porque ele prenuncia em diversos pontos a história inteira da série. Ali existem as forças de reinos antigos. Existe até mesmo um deus chamado Enel, que tinha um navio voador muito semelhante ao que vimos com Mother Flame. E até tinha um ataque parecido com aquele que destruiu Lulúzia. E por conta disso, podemos ter várias dicas que vale revisitar esse arco. Inclusive, dicas do rosto da Munerona. Ibu, como sabemos, é o misterioso ocupante do trono vazio, detendo a autoridade e o poder supremo dentro do governo mundial, como aquele a quem até os cinco anciões se curvam e atendem a todos os seus caprichos. Em pó, Ivankov levantou a hipótese de Ibu Samar poder ser um dos primeiros 20 fundadores de 800 anos atrás. Um membro da família Nerona, chamado São Nerona e Ibu, que teria recebido a Operação da Juventude Eterna. Essa crença é reforçada por Marcos Mars, referindo-se a Ibu como criador do mundo. E um ponto interessante que eu percebi sobre a revelação do nome completo de Ibu, é que o nome Nerona e Ibu, quando é escrito em Katakana, pode ser combinado para formar os kanjis que significam Deus e Buda. Mais ainda, quando você combina os dois caracteres kanji, você obtém Shimbutsu, que é uma palavra geralmente utilizada para se referir à noção coletiva de todas as divindades. Tudo isso no nome de Ibu Nerona. E olhando Skypiea, creio que o rosto de Ibu pode ter sido revelado a nós durante a viagem à Ilha do Céu. E esse rosto é aquele que surge na Arca Maxime de Enel. Temos Ibu sendo chamado de o criador do mundo e seu nome completo. Nerona e Ibu surgindo em um livro chamado Gênesis. Você pode ver esse livro nas mãos de Sabo. E o que eu acho que esse livro é? Realmente parte de uma nova história sendo escrita após o século perdido. Gênesis se refere à Ibu Nerona se tornando o novo Deus, enquanto tudo o que existia antes foi apagado e aos poucos mitigado. Quando voltamos a 400 anos atrás, durante a história de Noland, temos esse padre durante a sua condenação, segurando uma bíblia com um rosto muito semelhante ao rosto que vemos na Arca Maxime de Enel. Também temos um painel bem rápido de um dos homens de Noland usando uma máscara de ouro de Xandorai, que parece exatamente com o mesmo rosto que está na bíblia e no navio de Enel. Inicialmente eu pensava que o navio de Enel talvez fosse feito a sua imagem por conta desse ego divino, mas esse não parece ser o caso, pois essa máscara que os homens de Noland encontraram acabou por ter 1.100 anos, porque aprendemos que foi quando a cidade dourada de Xandorai foi criada e permaneceu intocada desde então. Os prédios em Xandorai foram todos cobertos inteiramente por ouro até que Enel pegou tudo para construir a sua arca. E um ponto interessante é que Xandorai ruiu há 800 anos, exatamente no século perdido. E uma coisa que vai confundir agora é olhar Kuma, que sempre tem uma bíblia com ele e a dele tem uma capa completamente diferente desta bíblia de 400 anos atrás. Qual bíblia foi a primeira? Com o século perdido e a informação vital daquela época sendo apagada, poderia Imusama e o governo ter refeito uma nova bíblia para que os antigos deuses fossem esquecidos? Deus do sol, da chuva, da floresta, da terra? O mais legal aqui é que a foto da bíblia do Kuma parece muito com a Titi, que é a mãe da Vivi. E o que temos nesta capa pode ser a representação da própria Lily Nefertari, uma das divindades originais, talvez a deusa da chuva. É inegável a semelhança familiar Nefertari. E nos capítulos recentes, com a importância que acabamos de aprender sobre a família Nefertari e a conexão de Imus com Lily e mais o fato de que ele deseja capturar Vivi viva, algo grande está por trás de tudo isso. Dentro da Arca Maxine de Enel, perto do seu trono, ele tem dois símbolos que parecem muito semelhantes ao símbolo da bandeira do governo mundial, além do seu próprio trono, muito parecido também com o trono do centro do mundo. Obviamente, existem muitos paralelos entre Enel e Imus Sama, que são ainda mais aparentes nos capítulos recentes, com o Enel tendo uma máquina voadora, que pode literalmente destruir ilhas inteiras, assim como a Mother Flame de Imus Sama. Uma coisa interessante a se notar nessa face dourada da Arca Maxine é a falta de pupilas nesse rosto e essa Lotus desenhada na sua testa, que é um contraste único, que pode ser realmente uma conexão com a aparência real de Imu Nerona. Isto foi deliberado, porque Oda realmente não poderia nos mostrar muito com a silhueta de Imu. Quando saímos do mundo de One Piece, você tem uma divindade no antigo Egito que se chama Nefertem, que era originalmente uma flor de lótus na criação do mundo e que surgiu das águas primordiais. Nefertem representava a primeira luz do sol. Na Maxine, você tem esse símbolo de lótus na face de ouro. Uma das coisas que nunca nos perguntamos é como diabos a Arca Maxine foi feita? A Arca foi construída pelos homens de Ganfau para o Enel, mas é uma construção muito à frente do tempo. Eles deveriam ter esse projeto guardado. E um fato curioso é que no capítulo em que é revelado que os homens de Ganfau construíram a Maxine, temos essa cena da Robin dizendo que todos os livros da cidade foram queimados. O fato de Enel se auto-intitular um deus e forçar as pessoas a construírem a Arca Maxine, tudo para ir para a Ferverte, pode ter sido inspirado por Ibu-sama, um dos deuses originais que tinha ligações com os povos do céu, assim como Nika deu som. Mas após o século perdido, tudo foi apagado. A história foi extinta e reescrita em um novo Gênesis, colocando Imu-nerona como criador do mundo. E os poucos que sabem a verdade, como Kuma, mantém uma cópia da antiga versão do livro sagrado original. Ibu já havia sido revelado em Skypiea, inclusive seus métodos de apagar a história. Robin dificilmente lê os poneglyphes para nós, mas aqui ela acaba por nos revelar uma passagem bastante sombria e com diversas interpretações. Cuide para que suas razões não fujam ao seu coração. Em silêncio, somos aqueles que controlam a história. Interessante essa passagem, né? Somos aqueles que controlam a história. Quem apagou o século inteiro? Foi o governo mundial realmente? Se isso está escrito em um poneglyph, dá indícios que não. Foram as pessoas que escreveram nas pedras que parecem controlar a história de alguma forma. Porque se você for pegar essa frase que a Robin lê, faz muito mais sentido ela do lado de Imu-sama. E aí você tem essas duas bíblias, uma que aparece há 400 anos atrás e uma agora com o Kuma. Qual veio primeiro? Ou se realmente o Oda está desenhando a capa diferente, um modelinho diferente de bíblia? Eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa por trás disso. A Arca Maxine, utilizando aquela face que parece bastante com Imu-sama, não foi por acaso. Essa bíblia usada na execução de Nolan também não. E Lili Lefertari pode ser realmente quem estava ali na capa do livro de Kuma. Com essa ligação de Nefertem sendo a primeira luz do sol, nasceu nas águas primordiais, uma flor de lótus, quem garante que Imu-sama agora não está possuindo o corpo de Lili? Porque se foi feito uma cirurgia perene, pode ter tido uma troca de personalidade. E o corpo original de Imu-nerona está lá guardadinho na Câmara do Tesouro. O tesouro de Mary Jones que apodrece rápido demais. É por isso que quero confrontar a Vivi agora. Eu acho que tem muito sentido isso aqui, principalmente por conta dessa coisa do Nefertem, a flor de lótus e a dica na Arca Maxine. O rosto de Imu-sama, mas a lótus dos Nefertem. Quem sabe por debaixo daquela capa não temos o corpo de Lili ainda, usado pela mente do terrível Imu-nerona. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que consigam fazer novas teorias. Se você gostou, faz o quê? Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto